E aí meus nóis, como é que cês tão? Cês tão bem? Então tá bom, fazia tempo que eu não voltava aqui, né? Pra gente trocar aquela ideia show de bola. Nas últimas semanas só teve o diário da semana, se eu não me engano foram umas três semanas, porque a primeira eu fiquei doente, a segunda eu tava catarrenta, a terceira eu não tive tempo, enfim, estou aqui de volta. Hoje a gente vai fazer o diário dos nóis, que é quando eu respondo perguntas que vocês fizeram. Só que assim, gente, deixa eu falar um bagulho. Quando eu falo que eu vou fazer o diário dos nóis, vocês podem falar sobre qualquer coisa, mas geralmente a maioria das perguntas vem sobre mim, tipo, alguma pergunta sobre mim. Só que como eu tô no YouTube faz muitos anos, todas essas perguntas já são repetidas demais, assim, já falei 500 mil vezes no meu canal. Então o diário dos nóis é pra vocês, é pra vocês trazendo situações da vida de vocês, engraçadas, coisas descontraídas, pra gente trocar uma ideia, pra gente brincar aqui e se divertir. Então falem mais sobre vocês, façam perguntas de conselhos, sabe, esse tipo de coisa, assim. E assim, geralmente quando eu falo isso, também vem um monte de pedrada, de coisa séria, coisa pesada. Vamos focar na parte mais contraída, tá gente? Porque assim, fica muito conteúdo pesado, de assunto muito sério, e aí enfim, né? Eu geralmente peço lá no Instagram, então me segue no Instagram pra você ficar atento quando tiver dia da semana e você puder mandar a sua pergunta. E quando você entrar no Instagram, dá uma curtida nas primeiras três fotos e tal, se você ainda não me segue, pra ele te mandar sempre alguma coisa que eu postar, porque senão o Instagram ele não manda direito também, né? Porque nenhuma rede social tá querendo trabalhar. Então entra lá no meu Instagram, curte as primeiras três fotos lá, pra você receber aí quando eu postar alguma coisa, pra você ficar ligeiro, tá bom? Então vamos começar? Vamos começar. Se você for muito gente boa, já deixa seu like, tá? Tá ligado, né? Porque, né, é bom. Você gosta de cebola? Eu só queria aparecer e dizer que te amo. Ô, meu amor, eu que amo vocês, eu muito obrigada. E assim, a cebola pra mim é o seguinte, eu preciso que ela esteja bem pequenininha, sabe, não muita, assim, muita cebola. Eu sou uma pessoa que eu odiava, detestava a cebola, e eu vim aprendendo a gostar. Então, tipo, eu gosto quando ela tá bem pequenininha, nas paradas, mas curto. Hoje eu gosto sim, eu acho da hora. Mas se for aquele cebolão, aquelas rodelas, assim, desse tamanho, aí é, tipo, geralmente dá uma tirada. Acho que estou apaixonada por uma menina, mas ela não me dá bola. O que eu faço? Gente, parte pra outra. Que mania que vocês têm de ficar insistindo em gente que não gosta de vocês. Parte pra outra. vai sair, conhece gente nova. Põe na tua cabeça, assim, fala pro teu subconceito. Fala assim, olha, ela não me quer, tá? Deu? Desiste dessa ideia, bora pra próxima. Por que vocês ficam insistindo as coisas e depois reclamam que sofre, né não? Já tem aqui a certeza de que a menina não gosta? Não adianta, infelizmente, não tem como a gente entrar na cabeça dos outros, fazer os outros gostarem da gente e a pessoa também não escolhe se ela gosta ou não. E é natural das pessoas, da ser humana. Então, assim, gente, supere, vai pra outra, fila anda. Consegue falar casa suja são chão sujo rápido? Já errei. Casa suja são... Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa chão sujo. Tá, mas não dá, gente. Eu não sei nem por que eu ainda tento. Impressão minha ou tu é bem baixinha? Então, não é muita impressão, assim, se você for de uma estatura normal, que é, sei lá, 1,70m, 1,65m, eu tenho 1,53m. É, eu pareço uma criança de 12 anos de idade. Inclusive nem isso, né, porque as meninas de 12 anos de idade estão tudo passando de mim já. Uns corpão, mais alto, então assim, sei lá, 9 anos, talvez. Vocês participariam de algum reality show? Se sim, qual? Ela falou pra vocês, talvez ela achasse que o Cauê fosse responder junto, mas, então, eu participaria e já participei, né, e, na verdade, depende de qual, né, já falei sobre isso, depende de qual, depende do que eu vou ter que fazer, depende do que eu vou estar sujeita a fazer, depende, mas participaria. Eu já participei do Breakout Brasil, um reality show pra bandas, em 2013, fiquei em terceiro lugar, foi uma experiência incrível, mas assim, hoje eu meio que agradeço por ter perdido, assim, por ter ficado em terceiro lugar. São sempre experiências muito boas, muito divertidas, a gente cresce por conta da pressão, então, sim, participaria, e depende de qual. Na verdade, assim, eu não tenho vocação pra jogar nada, nenhum tipo de jogo, de esporte, na verdade, e aí, futebol é o que eu menos gosto, mesmo. Venho pegando o gosto do esporte, por conta da minha namorada, que é atleta, mas, assim, é uma coisa que eu ainda não, tipo assim, sabe? Se você ganhasse 10 milhões de reais, qual seria a primeira coisa que eu faria? Cara, que 10 milhões de reais faz tudo, né? Mas acho que a primeira coisa que eu faria é comprar uma casa pra mim, compraria uma casa pra mim e ajudaria meus pais. O casal de você, o amor da sua vida, quando vai ser, hein? Gente, mas calma, né? Calma, vocês querem o quê? A gente tem quase dois, a gente vai fazer dois anos em agosto. Calma, gente, calma, eu sou muito abençado, sabe? A vida é o caminho, não é chegado, sabe? Esse papo, assim? Atualmente, trabalha com o quê? Eu faço miçanga, e vendo as miçangas na praia, quando vou. Pê, por que não usar o cabelo colorido mais? Acho que é, por que não usa o cabelo colorido mais? Então, gente, veio aqui comunicar a vocês que eu estava muito feliz com o meu cabelo, assim, tipo, ele cresceu, porque ele estava aqui, aí ele cresceu finalmente, depois de muito tempo que ele precisava crescer, e ele não crescia porque ele estava muito maltratado, mas, deixo aqui no ar, que a minha vontade de ter o cabelo colorido voltou. É, recebam essa. Agora, é esperar para os próximos capítulos, né? Ah, mas vai fazer igual antes? Não, não vai ser igual, vai ser diferente, mas, aguardem. Como não deixar o namoro cair na rotina depois de 3 anos? Essa pergunta, ela responde a tua pergunta. Como não deixar o namoro cair na rotina? O que é rotina? Vocês sem se fazerem coisas iguais, ou seja, faz coisas diferentes, gente, dá uns rolês diferentes de vez em quando, se vocês estão acostumados a fazer rolê de casal, faz uns rolês, tipo, vão para a balada juntos, tipo, vai fazendo coisas diferentes, experimentando coisas novas. Cair na rotina é nada mais, nada menos, que você se acomodar no relacionamento, deixar as coisas serem sempre iguais, e aí, isso é rotina. Rotina é algo rotineiro, é o que sempre acontece. Então, para você quebrar, é só você fazer coisas diferentes. Para mim, eu acho que é simples assim, né? Se não for. Realmente tem bebida nos copos do diário da semana, ou é só para fazer bonito? Gente, é lógico que tem bebida no diário da semana, para que a gente ia ficar chupando o copo vazio? Tem bebida, né? E aí, a gente vai mudando as bebidas. Mas se você é dono de alguma bebida, e você quer patrocinar o diário da semana, que a gente divulga essa bebida, mande e-mail para o velodone. Não é pergunta, mostra seus instrumentos. Eita, nós. Ok. Esse aqui é o meu violão Takamine, que eu usava antes. Grandão, com o corpo bem grande, ó. Ele, em relação a mim, é bem grandão. Depois, eu peguei esse Taylor Baby, que é o que eu estou usando atualmente. Ele é bem menorzinho, em relação ao outro, Mas o som dele, é maravilhoso também. É o meu preferido, é o que eu estou usando. Esse aqui é um violão de 12 cordas. Para quem não sabe, um violão comum tem 6. Esse tem 12. Não dá para você ver, mas você vê aqui, ó. Que tem 12 trastes, enquanto os outros tem só 6. Mas esse violão, eu não uso muito, porque eu acho ele muito pesado. Eu acho que ele, não tem o som que eu gosto. Eu acho que ele precisa de muita regulagem. Talvez eu pegaria outro violão. Eu acho que eu venderia esse e pegaria um de 12 melhor, assim. Eu acho que esse violão eu comprei aqui de baixo custo, tal. Essa é a minha guitarra, que eu uso. É uma Memphis Tajima, também. Que eu gostaria de reformar ela. Ou, talvez, pegar outra, né? Ideal, ideal, ideal! Era pegar outra. Porque ela está bem antiga já, eu preciso fazer umas regulagens, só que, como ela está muito velha e eu uso pouco aqui em casa, o tanto de regulagem que ela precisa, talvez seria mais interessante eu pegar uma nova também. Essa guitarrinha aqui é o meu xodó. Ela é uma mini Gibson Les Paul. Para quem conhece, Gibson Les Paul é bem foda, está até com um pouco de pó, porque não é uma guitarra que você tem para tocar. É uma guitarra que você tem para você ter e ficar olhando. É tipo um quadro, tá ligado? É uma mini guitarra, ela sai som se você ligar, ela funciona. mas não é uma guitarra, o corpo não tem o tamanho que tem que ter e tudo mais, então não vai ter aquele som, né? Mas ela funciona, mas ela é mais como um quadro, assim que eu falei, eu quero colocar ela num quadro de vidro, de... um quadro de... tá ligado? Que você põe dentro, assim, vidro, aí põe dentro. O meu ukulele, que é aquele instrumento havaiano, né? Eu amo esse ukulele, eu acho ele muito bonito, madeira muito bonita, ele é bem bonitinho, e eu gosto muito. Além desse, eu tenho também um violino, mas ele tá guardado lá atrás, porque depois que estourou a corda do violino, eu não levei no luthier ainda, mas também é um violino de baixo custo, eu comprei só pra dar uma estudadinha, pra ver se eu aprendia, é aquela coisa, né? O barato sai caro, então, assim, mesmo se for pra você estudar um instrumento, vale mais a pena você dar uma investida a mais, porque depois ela não aguenta na tua mão, e aí você para de estudar porque o violão não aguenta parado, tá ligado? O violino sempre desafinava, então, por isso que ele tá guardado, porque eu não estou usando ele. E é isso, minha genta! Espero que vocês tenham gostado, vocês podem também deixar comentários aqui, bora engajar, bora engajar, hein? Comenta aqui embaixo, pode fazer suas perguntas aqui também, pode deixar, porque a próxima vez que eu for fazer um Diário dos Noias, eu vou entrar nesse vídeo, ler os comentários, pra ver se alguém mandou alguma pergunta, mandou algum pedido de conselho, enfim, pode comentar aqui também, além do meu Instagram lá, que eu falei pra vocês acompanharem que lá, também peço bastante coisa por lá, tá bom? Então tá bom. Muito obrigada por ter assistido até o final, um beijo, e até o próximo Diário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho